Voltamos com mais informações aqui no canal Chegou Notícias, seja bem-vinda ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Pra você que não me conhece, meu nome é Jean e estou aqui todos os dias trazendo as notícias atualizadas, levando informação até você. E agora, trazendo uma informação triste aí de uma designer de moda que faleceu de forma cruel e triste, pessoal. Vou mostrar em detalhes pra vocês esta matéria, mas antes, bem rapidinho aí, eu quero te convidar a se inscrever grátis aqui nesse canal. É só você clicar aqui no botão inscrever-se, aqui abaixo da sua tela. Clica nesse botão, clicou, já está inscrito no canal, ativa o sino das notificações que vai aparecer pra você e também deixa o seu like no vídeo. Já vai deixando o like no vídeo e coloca nos comentários aí a cidade que você está falando. Olha que situação, hein? Uma morte aí bem complicada, faleceu, ela perdeu a vida, foi encontrada aí sem vida com a cabeça coberta por saco plástico no Rio de Janeiro. Ela que é a famosa designer de moda, a Thalissa Nunes Dourado, foi encontrada sem vida onde morava em Paraty, cidade da costa verde do Rio. A designer de moda, nela que tinha 27 anos de idade, foi encontrada sem vida na cidade de Paraty. Ela foi localizada dentro de seu quarto, na casa onde morava no balneário, com a cabeça coberta por um saco plástico e com as mãos amarradas. O delegado Marcelo Haddad, titular da 16ª vara, informou que os suspeitos já foram identificados. Numa avaliação preliminar, a designer teria sido asfixiada até ficar sem vida. Muito triste essa informação, fica aqui nossos sentimentos aí para os familiares desta jovem. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero já no próximo vídeo. Tchau. Tchau.